E quem vai conversar agora comigo sobre este dia tão especial é o pastor Tomás Parra, que é diretor-geral da Rádio Novo Tempo. Pastor, uma boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal NT Vale. O que vai acontecer na live, né? Qual foi a programação que vocês prepararam, também em relação aos convidados? Oi, tudo bem? Uma alegria te cumprimentar e a todos os nossos amigos que estão seguindo a programação da TV Novo Tempo. Bom, estamos em uma data muito especial. Hoje já começou a nossa celebração dos 35 anos da rede de rádios Novo Tempo. 35 anos é muito tempo, acontecem muitas coisas. E começamos com uma rádio aí em Afonso Cláudio, uma rádio em uma cidade muito pequena, mas hoje já estamos presentes em 18 cidades de Brasil, mas também temos mais de 220 rádios espalhadas por toda a América do Sul. Então, estamos muito felizes e estamos preparando uma live que vai ser este sábado, às 19 horas. E vamos estar saindo pela TV, pela rádio e também pelo YouTube da Rádio Novo Tempo. Assim que está tudo pronto. Só queremos convidar nossos amigos para que se levem junto com nós. Para quem ainda não conhece a rádio, qual é o diferencial da programação da Rádio Novo Tempo, também de que forma que as pessoas podem acompanhar, principalmente aqui na nossa região de cobertura, que é o Vale do Paraíba. Nossa programação tem muito em relação à educação para a saúde. Temos também para a educação que tem que ver com como ter uma família saudável, uma família sólida, filhos que possam ter um caráter que permita que eles sejam bons cidadãos para esta terra, mas também eles possam sonhar com a terra eterna que Deus preparou para cada um de nós. Também temos muita música, muita boa música e também muita programação de caráter espiritual, que é a característica de todos os nossos ouvintes. Então, todo mundo está convidado para ouvir uma programação de qualidade espiritual, mas que tem muito conteúdo também para nos ajudar a viver e enfrentar o dia a dia. Muito obrigada pelas informações. Obrigado a vocês. Um abraço. Estão todos convidados para a nossa live, o sábado, 19 horas. Um abraço. Fica o convite, então, para acompanhar não só a rádio, ouvir a rádio e também assistir a live no próximo sábado, que está sendo preparada com muito carinho.